Tá pegando um negócio aqui. Só de não cansar, tá aqui, ó. Olha, eu deixo você de novo, ó. Eu vou ser apenas metade, ó. Pode ir, ó. Pode, força. Tava pegando certo a risca dele. Não apertei, não apertei, não apertei não. Lá. 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 Posso agora? E o campeão é... Viva Nildo! Lá. 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 E aí